Oi pessoal, ontem não deu para a gente terminar ali a construção, né? Como chegou a visita aqui em casa, o pessoal foi embora, já era quase a noite já. Mas agora nós já estamos pegados aqui, vou peneirar a areia aqui para nós fazermos a massa. E a pequena Frank Sanja vai pegar a peneira, eu vou botar a terra dentro e ela vai peneirar. Não tem como mostrar. A hora que eu for peneirar aí tu me filma, amor. Pode vir. Gente, já curte esse vídeo aí para ir me ajudando. Tem que chegar nos 250 mil, gente, estou ficando velho, tá? E não estou dando conta mais não, de tanto serviço. E eu sou boa da peneira, viu? Você é boa da peneira, viu? E eu sou boa da peneira, viu? E eu sou boa da peneira, viu? Se inscreva no canal 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 E aí 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 Pessoal E aí 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 E aí